E ó tia Ana, ó tia Ana, onde tem lá sua filha? Minha filha não está em casa, foi dormir com sua tia. Fora em uma rua abaixo, virarem por outra cima. Ainda não eram as onze, e a sua porta batia. Dora em volta sete salas, e lá acharam dormidinha. Ela, com a sua brigonha, com a roupa se cubria. Atrás, atrás cavaleiros, e deixai vestir a menina. Por donde quera que vaya, e vaya venha, si adinha. Minha filha faz pura honra, que eu também fiz pura minha. Minha mãe faz pura sua, que a minha já vai perdida. Que a minha já vai perdida, que a minha perdida vai. E agora, por esses montes, e honrar as barbas de meu pai. Menina em casa de seu pai, como era que se chamava. Eu, em casa de meu pai, era uma grande fidelguinha. E agora, por esses montes, serei bem desgraçadinha. Menina em casa de seu pai, ela que era que comia. Eu, em casa de meus pais, comia galinha assada. E agora, por esses montes, pão e sardinha salgada. E agora, por esses montes, pão e sardinha salgada. E mais pegou com sua vida.